Tá pensando em viajar pra Capitólio, mas não tem a menor ideia se vai caber no teu orçamento ou não? Então esse vídeo é pra ti! Eu vou te passar os gastos médios na cidade, como ingressos pra atração, transporte, alimentação e hospedagem. Então vem comigo descobrir quanto custa viajar pra Capitólio. Eu sou a Jéssica e esse é o Arrumo Essa Mala. Partiu! A primeira coisa a se dizer é que Capitólio não é dos destinos mais baratos de Minas Gerais. Pelo contrário. Mas a região é espetacularmente linda, de uma natureza única. As cachoeiras são incríveis. Então vale muito a pena viajar pra lá, mesmo que possa ser um pouquinho caro na comparação com outras cidades do estado. Como eu já falei no vídeo de guia de viagem sobre Capitólio, tem muita coisa pra se fazer por lá. E se tu quiser, pode preencher um roteiro de uma semana inteira. Inclusive dando um pulinho no Parque Nacional da Serra da Canastra, que fica a poucos quilômetros de distância. Pra poder assistir a esse vídeo também, é só clicar no card aqui em cima. Mas muitos dos locais são semelhantes, geologicamente falando. Então as pedras são as mesmas, mesmo estilo dos paredões, a queda d'água nas cachoeiras é parecida. Então eu, Jéssica, não vejo a necessidade de se conhecer todos os atrativos de Capitólio. Sendo assim, três dias tá de bom tamanho pra poder conhecer os principais atrativos de Capitólio. Então vamos tomar como base essa quantidade de dias, tá? Alguns dos principais atrativos de Capitólio e seus preços. O Mirante dos Canyons custa 40 reais por pessoa. A Cachoeira Lagoa Azul custa também 40 reais por pessoa, 35 se pagar em dinheiro. Paraíso Perdido também é 40 reais. Cachoeiras Pé da Serra, 25. Cascata Eco Parque, 50. Cachoeira Dicadinha, 20. O Retiro Viking é 15 reais por pessoa. Trilha do Sol é 45, sendo 40 se pagar em dinheiro. E por aí vai. Tu pode passar um dia inteiro em cada um desses lugares se quiser, mas dá pra tranquilamente ir num lugar pela manhã e em outro pela tarde. Além disso, em um dos dias da tua viagem, tu certamente vai querer fazer o passeio de lancha pelo Lago da Represa de Furnas. Saindo da ponte do Rio Turvo, os preços variam entre 90 e 100 reais por pessoa na lancha coletiva. E os passeios duram entre 3 e 3 horas e meia, a depender da empresa que tu contratar. Tem como fazer um passeio privativo também, mas aí é bem mais caro. A média é de 700 reais por casal. No quesito alimentação, a média é de 100 reais pra duas pessoas com bebida. Dá pra pagar mais barato que isso? Até dá, mas não vai fugir assim muito desse valor. Uma dica pra economizar é tu te hospedar em algum lugar que tenha cozinha, e daí tu leva a tua própria comida e cozinha por lá. Agora, se tu não quiser cozinhar nos teus momentos de descanso, pelo menos faz ali uns lanchinhos pra segurar ao longo do dia e daí tu só vai em restaurante à noite. Vamos agora ao deslocamento. A melhor forma de transitar por Capitólio é estando de carro. Isso porque as atrações não são tão próximas assim umas das outras. Não dá pra fazer a pé e também não tem ônibus municipal que te leve de um ponto a outro. As três capitais mais próximas são Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Do Rio dá 9 horas, de São Paulo dá 6 horas e de BH são apenas 4. Ou seja, se tu for de outro estado, compra passagem aérea até Belo Horizonte e de lá, ou tu pega um ônibus até Capitólio, valor mais baixo é R$126 o trecho ou aluga um carro, que é o que eu recomendo. A diária do carro econômico é R$135 em média. Considere também a gasolina e os pedágios. Saindo de BH, os pedágios ficam cerca de R$23. Já a gasolina só pra ida e volta vai custar em média uns R$200. Só que se lembre também que tu vai transitar entre as atrações. Então considere uma grana a mais pra isso, já que vai aumentar a quilometragem. De São Paulo, combustível e pedágio dá cerca de R$360, já do Rio dá quase R$500. Lembrando que esses são valores médios, tá? Preço de combustível varia de cidade pra cidade, estado pra estado, da mesma forma como o consumo de combustível por parte de cada veículo. Próximo passo, hospedagem. Existem todos os tipos de lugares em Capitólio pra todos os bolsos. Tu pode ficar num camping a R$50 a diária ou tu pode ficar num mega hotel de luxo a R$1000 a diária. Mas de maneira geral, se consegue ficar em ótimas pousadas, bem confortáveis, bem localizadas e com café da manhã, na média de R$200 a diária pra duas pessoas. Lá no blog tem uma listagem com as melhores hospedagens em cada um dos principais locais pra se ficar em Capitólio. O centro da cidade, o bairro Escarpas do Lago e a MG 050. Dito tudo isso, vamos considerar duas pessoas viajando por três dias, saindo de Belo Horizonte, chegando no Capitólio tipo sexta de manhã e indo embora domingo de noite, ficando numa pousada média, visitando duas atrações por dia, estando de carro e fazendo apenas uma refeição em restaurante. Isso vai dar cerca de R$1.500. E aí, acha isso caro? Barato? Me escreve aqui nos comentários. E óbvio, gente, isso é só um cálculo médio. Dá pra gastar menos do que isso? Dá. Dá pra gastar mais do que isso? Dá também. O quanto custa em valores totais vai depender muito de onde tu tá partindo, como que tu vai, quantas pessoas vão, onde tu vai te hospedar, o que que tu vai visitar, onde tu vai comer e por aí vai. Então esse vídeo é principalmente pra dar uma noção geral de valores em Capitólio, pra vocês poderem se organizar conforme a realidade de vocês. Tá certo? Agora, pra ajudar a planejar tua viagem, não esquece de conferir os outros vídeos de Capitólio do canal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que elas sejam úteis. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.